Você está em processo de recolocação profissional, seja porque você foi demitido, ou seja porque você quer uma nova oportunidade, ou você está há muito tempo em uma mesma empresa e já não sabe como as coisas estão funcionando hoje em dia no mercado de trabalho, como estão os processos seletivos. Se você se enquadra em uma dessas situações que eu coloquei aqui, esse vídeo é pra você. Vamos entender o mercado de trabalho, quais as demandas, como procurar, como entender as empresas. E como conquistar uma vaga no mercado de trabalho atual. Bora! Olá pessoas queridas, como vocês estão? Pra você que está chegando pela primeira vez aqui neste canal, muito prazer, eu sou a Adriana Cubas, profissional com 13 anos de experiência em recursos humanos, com foco em treinamento e desenvolvimento de pessoas, orientação e consultoria de carreira. Adriana, faz muitos anos que eu não passo por um processo seletivo, não sei mais como está o mercado de trabalho. Como procurar, como entender as empresas, como entender o que as empresas querem. Cada uma quer uma coisa. E agora? Nesse ponto vocês estão corretos. Cada empresa vai querer uma coisa de acordo com o seu segmento, de acordo com os seus valores, e de acordo com o perfil de profissional que eles querem naquela empresa. Então é muito importante, principalmente quem está em processo de recolocação, antes de sair mandando currículo pra Deus e o mundo, o primeiro passo é a gente entender a nossa carreira. Eu já mencionei isso em alguns vídeos, mas vamos adentrar agora. Por que é importante você entender a sua carreira primeiro, pra depois você entender o mercado de trabalho, pra se aplicar a novas vagas? Exatamente pra entender quais são os cargos e empresas que tem mais o seu perfil. Dentro da sua área de atuação, quais são as principais demandas, que independente das empresas que você já trabalhou, elas sempre estiveram presentes. Esse é um primeiro ponto. O que se repete? O que é essencial dentro da sua área? O que é essencial você ser um especialista? É essencial você ter bastante conhecimento, bastante experiência. Isso é muito importante. Eu entender o que a área demanda e entender o que eu sei fazer. O que eu sei entregar com excelência. Então pra você ter uma pista do que você entrega com excelência, geralmente são aquelas tarefas, aquelas responsabilidades, que você não tem dificuldade em realizar. o que você realiza, você faz muito bem feito e geralmente é reconhecido pelas suas ações, por essas funções que você executa. Porque muitas vezes, o que acontece? Olha a pegadinha. Tudo aquilo que a gente acha muito óbvio, que eu faço, que você faz, a gente, todo mundo tem aqueles pontos que você fala, gente, isso é muito óbvio, todo mundo sabe fazer, qualquer um faz o que eu faço. Mentira, por quê? A gente entra numa rotina. Então quando você fica muito tempo, principalmente em uma mesma empresa, esse é um ponto negativo, eu diria, você acaba entrando num automático, num piloto automático. Você acaba entrando numa rotina que você já não consegue identificar as suas principais competências. Você não consegue identificar o valor do seu trabalho, o valor do seu conhecimento, o valor da sua expertise em determinada função, em determinada atividade. Isso é muito complicado, porque a partir do momento que você deixa de reconhecer e valorizar o seu trabalho, ninguém vai fazer isso por você. E isso é péssimo, tá? Então para que as empresas possam ver que você é um profissional de excelência, é importante que você reconheça isso primeiro, tá bom? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de dicas e passo a passo para vocês identificarem esses valores, essas expertises, ensinar vocês a mapearem a carreira, deixa aqui nos comentários, porque esse é um vídeo à parte, gente, porque é bastante coisa. Então não dá para a gente abordar tudo aqui. Você conhecendo a sua carreira é um passo muito importante para você expandir a sua visão profissional. A gente tem que evitar o que eu chamo de visão de túnel, que é aquela visão que só deixa essa janelinha aqui para você entender as possibilidades de mercado, as empresas, as demandas. Quando a gente entra nessa visão de túnel, a gente acaba se candidatando sempre às mesmas oportunidades, se candidatando sempre ao mesmo estilo de empresa. Não que isso seja negativo, mas vamos supor que você esteja numa transição de carreira, vamos supor que você queira uma promoção profissional e na empresa onde você está não está tendo esse reconhecimento, que você busca melhores oportunidades, inclusive de salário. Se você se candidata sempre para as mesmas vagas, sempre no mesmo escopo, no mesmo formatinho, essas possibilidades de promoção profissional, crescimento profissional, melhoria financeira, fica um pouco mais difícil, né? Sempre vai ser mais do mesmo e você tem potencial para ir além. Por isso que é importante conhecer a sua área, a sua carreira para evitar essa visão de túnel, que não é legal. Ok, mapeamos a carreira, você já entendeu a sua área, as demandas, o que você faz bem, o que você entrega bem, o que você tem expertise. Maravilha! Agora, vamos ampliar isto para as empresas. Por que é importante a gente entender as empresas, ir atrás das informações, pesquisar mesmo, principalmente para vocês que estão há muito tempo numa mesma empresa. Quando eu digo muito tempo, gente, vamos pôr um número aqui, 20 anos, 25 anos, mesmo 15 anos, é uma vida, né? Uma década, duas décadas, é muito tempo. Então, você fica condicionado àqueles procedimentos, àquela política, àqueles valores, àquela cultura. E você vai ter dificuldade de entender que as outras empresas que estão no mercado de trabalho são diferentes. Elas não seguem um padrão de cultura, elas não seguem o padrão de valores, não seguem o padrão de cargos. Neste vídeo que eu fiz aqui, que está super didático, gente, está praticamente uma aula, tá? Maravilhoso, super recomendo. Cada empresa determina o que é sênior, o que é pleno, que perfil e características tem que ter um gerente, o que vai eleger esse profissional para assumir um cargo de liderança. Isso não é padronizado, como muitos pensam. Por isso que o passo anterior é tão importante, porque aí vai ficar mais fácil de eu olhar quais são as empresas do meu segmento, da minha área, ou segmentos que eu tenho interesse em trabalhar, e entender como que esses valores dessa empresa, a cultura dessa empresa, a postura dela perante o público, os consumidores, os clientes, se alinha ao que eu acredito, ao que é muito importante e inegociável para mim. Por que eu estou enfatizando essa questão do importante e inegociável? Porque tudo que é importante e inegociável, meu povo, é igual valores. O que nos move, o que nos motiva, o que nós não negociamos de jeito nenhum. E aí como que vocês descobrem os valores das empresas? O primeiro caminho, até meio óbvio, é você entrar no site oficial, no site institucional das empresas. Você vai ver que vai ter nelas, no menu, quando você entra no site, você vai ver lá que tem uma apresentação da empresa, vai ter a missão, os valores. Mesmo que na prática não seja colocado em prática 100%, entender isso é essencial para você também se identificar, ver se o seu perfil, o que você quer, está alinhado com quem a empresa é. Leia a história da empresa. Meu Deus, Adriana, que coisa chata. Por que eu tenho que ler a história da empresa? Porque você, lendo a introdução que a empresa coloca lá no site, o que ela fala, o que a empresa é e como surgiu, nos dá as dicas e informações necessárias para a gente entender a cultura dessa empresa. Então, por exemplo, empresas que são asiáticas, elas têm um foco mais na eficiência. Então, a questão de processos, regras, mínimo desperdício, máximo eficiência, pode ter certeza que é a base da cultura. As empresas americanas, é meta, é resultado, não importa como você vai atingir o resultado desde que você atinja. Então, a exigência é muito grande para trazer resultados, é muito dinâmico. E é importante que vocês se aprofundem para ver em qual que vocês se encaixam. Outras maneiras de vocês conhecerem as empresas, redes sociais, entrem nas redes sociais das empresas, todas elas. Vão nos comentários, leem, como que eles interagem com o público, com os consumidores. Outra maneira também de você entender a cultura e valor das empresas pelo olhar do funcionário, olha eu aqui fazendo propaganda de graça, de graça, para este site. Vamos ver se um dia eles me notam, gente, porque olha só. É o Glassdoor, que vocês podem pesquisar as empresas através dos depoimentos dos profissionais e ex-profissionais que já trabalharam na empresa. Então, é bem interessante. Outro canal para pesquisar também essa questão de atendimento, de ética, de idoneidade das empresas, é o Reclame Aqui. é uma boa fonte de pesquisa também. Porque a partir dessas informações, você vai entendendo quais são as empresas que eu quero estar, que eu quero me aplicar. E nem pela marca da empresa, mas pelo segmento, pela área. Para buscar oportunidades de vaga, já fiz vídeo, vou deixar aqui anexado para vocês. Eu recomendo bastante o LinkedIn. Tem o site de emprego também, que é sempre importante você estar em mais de um. Tá, gente? Vamos só ficar aí no site de emprego, panfletar currículo a torto e a direito e falar, meu Deus, nenhuma empresa me chama. Porque você está indo por um caminho só, a visão de túnel que eu falei no começo do vídeo, né? Aquela coisa. A gente tem que expandir a nossa visão. E nunca ficar só no online. Lembre também do offline, dos seus contatos fora da internet, do site de emprego. vai encontrar as pessoas. Lembra que o network pode ser também uma grande fonte de informações referente às empresas, referente ao mercado de trabalho. O network não é só para pedir favor, não, gente. Também tem vídeo de network aqui no canal, vou deixar linkado. Depois vocês assistam esses vídeos que eu estou indicando para complementar esse, tá? Outra coisa extremamente importante que você nunca deve ignorar. se você quiser se manter ativo, ativa no mercado de trabalho e está com a trabalhabilidade, ó, lá em cima. Que é qualifique-se. Exato. Não desmereça, não deixe para depois, não ignore o seu aprendizado, as suas formações, as suas qualificações. Porque o mercado de trabalho está extremamente dinâmico. se a gente parar no tempo achando que, ah, o que eu fazia naquela empresa que eu trabalhei por 20 anos, eu vou fazer a mesma coisa na empresa que eu vou entrar agora. É tudo igual, tudo junto e misturado. Não. Você vai falhar miseravelmente. E eu não quero que isso aconteça. Espero que você também não. E lembrando que qualificação, gente, não é igual a graduação. Tem muitos cursos de curta duração, média duração ou mesmo longa duração. Cursos livres ou cursos com uma licença profissional, uma certificação profissional. Depende muito da sua área. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns links de portais. Eu até publiquei na rede vizinha um post falando sobre eles. Vou deixar aqui linkado para vocês conferirem. Não tem desculpa. Nesse caso, não tem desculpa mesmo porque tem muita coisa que é paga, mas tem muita coisa que é gratuita e que é de extrema qualidade e já vai fazer toda a diferença no seu currículo. Basicamente, pessoas, é dessa forma que você entende o mercado de trabalho e como que você se encaixa nesse mercado. Quais são os caminhos, as escolhas possíveis que você pode fazer. Escolhas inteligentes, estratégicas, não de forma aleatória. Tá bom? Então, coloque esses pontos em prática. Por mais óbvio que você esteja aí do outro lado achando o que é. Porque eu sei que tem gente que fala, meu Deus, que coisa óbvia, Adriana. Já colocou em prática? Já? Com certeza não. Não dessa forma que eu expliquei. Coloque em prática, ponto a ponto, como a Adriana explicou nesse vídeo. Depois volta e comenta aqui. Como é que foi? Qual foi a diferença? Se você já coloca em prática, também coloca aqui nos comentários. Como que isso te ajudou? Como te ajuda? Se fez a diferença? Tá? E eu também quero que vocês façam uma outra coisa muito importante. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Porque eu quero que esse canal atinja muitas pessoas. Eu quero que esse vídeo chegue a muitas pessoas pra, consequentemente, ajudar mais pessoas. Porque esse é sempre o meu objetivo e eu conto com vocês. Combinado? Então tá bom, gente. Beijo imenso e até o próximo vídeo. Tchau!